Você está na sala de escavação agora. Funtime Foxy já esteve aqui hoje. Funtime Freddy já esteve aqui hoje. Ballora já esteve aqui hoje. Circus Baby já esteve aqui hoje. Eu já estive fora antes, mas sempre me trazem de volta. Eles sempre nos trazem de volta. Não há como nos escondermos aqui. Não há para onde ir, quando temos essa forma. Mas se fôssemos como você, poderíamos nos esconder. Se fôssemos como você, aí teríamos para onde ir. O escavador só machuca por um momento. E aí E aí E aí E aí E aí E aí